O nosso muito obrigado ao Grupo Italiano, vão regressar agora a Santarém para participarem no Festival Sustinho de Graça, uma boa viagem posteriormente até a Itália. Dará a entrada em palco de seguida o Grupo da Costa Rica, a agrupação folclórica a CIO do Coronado. Nasceu do firme propósito de um grupo de pessoas em salvaguardar as tradições e os costumes populares da sua região, bem afirmados nas danças, na música, no teatro e nas mais diversas expressões orais, tarefa de que se desincumbiram com enorme profissionalismo, respeitando as tradições dos ancestrais costa-ricanos. O grupo foi fundado a 25 de julho, na cidade do Coronado, província de São José, e ao longo da sua existência tem-se apresentado em vários espetáculos em diferentes províncias da Costa Rica, além da sua atividade internacional cada vez mais intensa, registrando a sua tão apreciada participação em conservadores de festivais folclóricos na Hungria, Bulgária, Roménia, França e Espanha. Temos a sorte de os receber pela primeira vez numa digressão por Portugal, para o que se estão a preparar, com todo o seu entusiasmo e vivacidade. Costa Rica, amor entre as ondas. Este espetáculo mostra danças e tradições da província Punta Renar, é uma província que está situada na costa do Oceano Pacífico, onde se trabalhava na pesta. Há muita energia e também um pouco de romance entre diferentes estratos sociais. Costa Rica, a agrobação nefaltórica, a CEO Coronado. Uma salva de palmas para eles. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.